A sala de aula é uma carreta adaptada. Cada turma é formada por 45 alunos que atuam na construção civil. Dentro de quatro horas são abordados temas para aprimorar o trabalho no canteiro de obras. A gente fala muito desde a área de fundações, estrutura, laje e a parte de reboco, essa questão toda. E é um curso que visa desde o meia colher que a gente fala na obra, que seria o servente de pedreiro, até engenheiros em formação e engenheiros formados. O Marcos é mestre de obras há oito anos e se surpreendeu com a forma correta que alguns materiais devem ser utilizados. Já serviu de um puxando orelha. A gente usa uma determinada peça, não para pôr em pé, sim, somente em coluna. E uma hora e pouquinho de curso ele já ensinou isso, coisa que dez anos não sabia. O curso gratuito é afetado através de uma parceria da indústria produtora de aço com as prefeituras. De ponta grossa, a carreta segue viagem. Desde que foi criado, quase 10 mil profissionais de todo o país já passaram pelo treinamento. Esse projeto tem desde 2007, já é um projeto que a Arcelor vem há muito tempo, né? E tem tido muito sucesso e roda o Brasil inteiro. Então, em parceria com prefeituras, com universidades e até construtores também, né? Então, via de regra também, a gente já passou esse ano, por exemplo, a gente já passou pelo norte, nordeste, sul. E agora a gente está subindo de novo para o sudeste. E agora a gente está subindo de novo para o sudeste.